Sabia que dá para se livrar de um financiamento de 30 anos em 10 e ainda pagar menos? O Minuto B3 mostra como fazer a amortização de uma dívida. O financiamento é a maneira mais popular de aquisição de um imóvel no Brasil. O prazo pode chegar a 30 anos. Mas, em média, apenas 30% de uma parcela são destinados ao saldo devedor. Os outros 70% são referentes a juros, seguros e taxas do banco. Você pode amortizar o financiamento pagando parte ou todo o saldo devedor. Vale a pena o esforço porque os juros são calculados com base no saldo devedor. E quanto maior o saldo, maiores os juros. Há dois tipos de financiamento pela tabela SAC, que permite amortizar o contrato se livrando das últimas parcelas e diminuindo o tempo de compra. E o firmado pela tabela PRICE, em que o valor das prestações é fixo. As amortizações são crescentes e os juros decrescentes a cada parcela. Você tem duas formas de amortizar, reduzindo o valor de cada parcela. Isso é diluído no período que falta para quitar. Por isso, o valor da prestação cai um pouco. A segunda opção é pagar as últimas parcelas. Assim, o valor pago mensalmente não muda. Mas o tempo de financiamento reduz consideravelmente. E quem tem FGTS pode usar todo o valor para amortizar o financiamento imobiliário a cada dois anos. E não esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã!